Bom dia, hoje vou pescar a pesca-a-tuto-o-toque aqui perto de Lamedo, no rio Balsemão. É um rio pequeno, tem apenas 32 quilômetros de comprimento, nasce na serra do Monte Muro em erosão e desagoa no rio Barosa. O dia está razoavelmente quente, o sol está aberto, está vento fraco, a água está límpida e o rio apresenta um caudal relativamente baixo. Lançamento para corrente, controle da linha. Tóquo, Israel. Tóquo, Israel. Tóquo, Israel. Tóquo, Israel. Deve ser a guarda. Ons precisão de preços. Tomemão de preços. Tomemão também tal. Há um rio que vai para trás. Pesqueiro com corrente fraca, lançamento de pangular, junta a avistação na zona central da via. Controle a linha. A truta pega durante a recolha. Não o toque. Esta situação não é vulgar, porque se deve recolher sempre bastante lentamente. Veja o que já está. Rescite o que já está parecendo. E já está parecendo o tempo por causa do uso da camada, e já está parecendo a camada de uma camada da camada. A live no snaimo, pega a camada da camada e da camada da camada. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.